Conta pra mim, você tá tentando fechar a tua conta na Betano e não consegue? Quer aprender como fechar a tua conta na Betano? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, assista esse vídeo até o final porque eu vou ensinar você a como fechar de uma vez por todas a tua conta na Betano. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e nesse canal eu ensino as pessoas a superar os vícios, especialmente o vício em apostas. E um dos passos mais importantes pra parar de apostar é fechar as contas em casas de apostas. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho porque toda semana tem vídeo novo, muito vídeo bom e gratuito pra você. Se inscreva, ative o sininho e se você quiser apoiar o meu trabalho, seja membro do canal. Vem aqui e seja membro, beleza? Fala pessoal, então estamos aqui no site da Betano, como vocês podem ver. Relembrando que o meu objetivo aqui não é divulgar a Betano, muito pelo contrário, eu quero que você feche tua conta. Estamos aqui na Betano, estou mostrando que não tem nenhum depósito pra vocês. Vamos indo, vou mostrar aqui os perigos da Betano, como tem várias coisas, apostas virtuais. Se você rolar a tela aqui pra baixo, antes de fechar, vou mostrar pra vocês. Tem várias formas de aposta, ou seja, várias formas de você apostar, de perder dinheiro em apostas esportivas. Vários tipos de modalidades diferentes, como você pode ver. E aqui também vou mostrar que tem como você apostar ao vivo e o cassino ao vivo, gente. E o cassino, né? O cassino online. Lembrando que o cassino no Brasil, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo pra vocês aqui no Brasil, os jogos de azar são proibidos no Brasil. E olha a grande quantidade de jogos de azar, de cassino online que tem aqui. E é um perigo, né? Eu já fiz um vídeo falando pra vocês sobre os perigos da Betano, de apostar na Betano e perder dinheiro. Clica no cardzinho aqui em cima pra você ver. E relembrando que não tem dinheiro aqui. Então vamos lá, gente. Mostrando que o salto tá zero. Vocês vão em acessar minha conta, como eu mostrei ali pra vocês. Acessar minha conta, vocês vão aqui nessa lateral esquerda e clicam em perfil. Em perfil vai ter a opção proteção do jogador. Chegando aqui em proteção do jogador. Se você for no lado aqui, você vê que também tem a opção já, um ícone no lado, proteção do jogador. Chegando em proteção do jogador aqui, tem algumas questões de limites mensais que você pode colocar. Limites de perdas de cassino, limites de aposta em cassino, limites de depósito, cancelar saque. Tem várias opções aqui, beleza? Período de pausa. Então você vem aqui, presta nessa questão. E aqui chegamos, ó. Auto-exclusão. Preste muita atenção nessa opção em auto-exclusão. A pausa do jogo estará ativa no momento, que define o momento no período em que você selecionou. Ou seja, essa opção aqui, leia com calma essa opção que eu tô mostrando pra vocês. Pra vocês verem em quanto tempo que vocês vão ficar sem acesso à plataforma ali. Então leia com calma isso. Então aqui temos opções de apostas esportivas. Clica em apostas esportivas. Clica em cassino. Chegando aqui embaixo, tempo. Coloca 30 dias. Motivo, ele pede o motivo pro qual você quer barrar. Você não precisa colocar, pode colocar ali, não estou disposto. Prefiro não especificar, aí você escolhe. Aqui no cassino também, 30 dias. E prefiro não especificar. Colocou essa opção, pessoal, ali em cancelar, em pedido de pausa. Você vai em auto-exclusão também. A auto-exclusão é muito importante. Leia essa frase aqui, ou seja, no site da Betano, tá mostrando, tá falando por quanto tempo você pode colocar a auto-exclusão. Seleciona apostas esportivas e ali se coloca, ó, permanentemente. Entenderam? Permanentemente. Motivo. Prefiro não dizer. Se você não quiser, não diz. Ou se quiser selecionar outro, também diz. Você também pode colocar. Mas prefiro não dizer. No cassino, a mesma coisa, gente. Permanentemente, prefiro não dizer. Aí fechou. Salvar alterações. Salvou alterações e vai pedir tua senha. Coloca tua senha ali. Não tem erro. Que você vai estar fechando, de uma vez por todas, permanentemente, tua conta na Betano. Confirmar senha. E beleza, tua conta está encerrada. Pera aí. Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu e-book. Meu livro digital. Os perigos do vício. Como parar de apostar online. Isso mesmo. Agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online. E você também vai aprender o passo a passo. Vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição. E eu também vou deixar fixado nos comentários. Beleza? Bom, agora que você já fechou a tua conta na Betano, quero te dar parabéns. Feche a tua conta na Betano. Revise todas as... Revise todos os passos. Veja se você fechou mesmo. E um dos passos que eu faço com os meus pacientes no consultório é isso. Você tem que fechar as tuas contas nas casas de apostas. É claro que se você quiser abrir em outra conta. É claro que se você quiser voltar a apostar, você pode fazer isso na hora do vício. Mas é muito importante que essa é uma forma de fechar uma porta para o vício. Vai que na hora da impulsividade, você bate aquela vontade de apostar. Você está com a conta aberta no teu celular lá. Você vai lá, fica muito mais fácil, muito mais acessível para você apostar. E é óbvio que nesse vídeo aqui, o meu objetivo foi mostrar também os perigos da Betano. A Betano mostra muito apostas esportivas, que tem apostas esportivas, mas dentro do site da Betano, não só da Betano, em várias casas de apostas, eles colocam um cassino online, jogos de azar, que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2024, estão proibidos no Brasil. Ou seja, é uma grande armadilha. Só quem está em apostas online, só quem passou pelo vício em apostas online, sabe como isso é um perigo. Então, fuja imediatamente. E se você aí que está me assistindo, você tem conta em outras casas de apostas, não só na Betano, feche imediatamente, independente de qual casa você tem. Eu vou fazer mais vídeos aqui, ensinando você a fechar suas contas nas casas de apostas. Feche imediatamente, beleza? E é muito importante, se você está viciado, buscar um tratamento psicológico para você sair de uma vez por todas do vício. Diante disso, eu convido você, se você quer mesmo se libertar do vício, a ser o meu paciente. Imagina só eu ser o teu psicólogo, você fazer consulta comigo. Para isso acontecer, é muito fácil e muito acessível. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Me siga no Instagram lá e me manda um direct, mas me siga primeiro. E me manda um direct que lá eu posso te responder, nós podemos marcar uma avaliação e uma consulta para você se libertar do vício. Beleza? Vamos fazer um tratamento com você e te ajudar a se libertar do vício. Estou te esperando lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, hein? Me segue e me manda um direct lá. Posso te atender, independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Você vai precisar de uma internet de qualidade e do lugar com privacidade para falar. Então, independente de onde você esteja, tá? Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Comenta para mim aqui embaixo. Você está viciado em aposta? Você conseguiu fechar a tua conta? Não conseguiu? Quanto que você já perdeu em aposta? Comenta para mim aqui embaixo. Beleza? O teu comentário pode ajudar mais pessoas. E é óbvio, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você quiser apoiar o meu trabalho, seja membro. Vem aqui e seja membro. Beleza? Que é importante. Espera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo aqui, ó. Porque esse vídeo está bom. Clica aqui, tá? Que você pode aprender muito com ele. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu.